Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, amém? Décimo segundo dia da nossa pré-jornada espiritual, buscando o Espírito Santo. Glória a Deus, chegamos até aqui, ou melhor dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós vamos falar a chave para o reavivamento. A gente sabe que tudo é o Espírito Santo, mas vamos meditar nisso com mais delicadeza. Vamos lá? Isaías 57, no verso 15, diz assim, Porque assim diz o alto e o sublimo, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15 O Senhor conclama seu povo para um reavivamento. Por isso que hoje o título é Chave para o Reavivamento. O Senhor conclama seu povo para um reavivamento, um reconhecimento das obrigações peculiares que Ele lhes confia. Ele convida toda a alma que tem o temor de Deus a andar e trabalhar, tendo unicamente em vista a glória de Deus. Há uma grande obra a ser feita, e ninguém pode representar adequadamente essa obra, a menos que humilhe seu coração diante de Deus dia a dia e ande em toda a luz que Ele envia. Uma grande obra poderá ser realizada pelo povo de Deus, se trabalhar em unidade, altruísmo e humildade de coração. Toda exaltação própria deve ser detestada e lançada fora. Só a verdade e a justiça passarão no teste para esse tempo. Precisamos ter o Espírito de Deus diariamente conosco, para que possamos ser guardados dos maus pensamentos e ações imprudentes. Devemos recear que nossos olhos fiquem cegos para as nossas necessidades espirituais nesses tempos perigosos. Muitos professos cristãos permitem-se ficar absolvido no atendimento a interesses egoístas. Precisam agora despertar de nosso sono espiritual. Precisamos agora despertar de nosso sono espiritual. Quando os membros da igreja estiverem totalmente decididos a ser cristãos, o que significa ser semelhante a Cristo? Assim humilde, puro e honesto, o Senhor se manifestará através do seu Espírito Santo. Agora é hora de fazer a obra que precisa ser feita. É o amor próprio que leva os homens e as mulheres para longe de Deus e daqueles que precisam de sua ajuda e da sua eterna simpatia. Cultive na alma a humildade e faça uma entrega completa de si mesma a Deus. Que nossa igreja arroje para longe o egoísmo, o orgulho, deixe de cultivar a vaidade. O fim está próximo. E temos que dar a mensagem de advertência e misericórdia ao mundo. E não apenas os nossos lábios precisam proclamar essa mensagem, mas também uma vida de simplicidade, mansidão e reto proceder, pois assim daremos evidência de que cremos na verdade da palavra de Deus. A chave para o reavivamento é estar cheio do Espírito Santo. Mas os conselhos aqui são bem claros. Temos que ser humildes, puros, honestos, nos afastarmos do mal, nos humilharmos perante Deus, cultivar a alma sempre humilde diante de Deus. Devemos proclamar a mensagem para esse último tempo, mas para isso temos que viver uma vida de simplicidade, mas não reto proceder. Porque nossa vida tem que mostrar a pregação que estamos falando. Nós temos que viver o que pregamos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos apoderar da chave para o reavivamento e que Deus possa reavivar a nossa vida em Cristo. Aguardo vocês amanhã no nosso décimo terceiro encontro. Até lá. Tchau. Tchau.